Quando a escola conquista o aluno, o aluno se vê em condição de conquistar também. E foi o que aconteceu com estudantes do ensino médio de Goiânia e de São Paulo. Na maior competição de física do mundo, na Polônia, eles ficaram em segundo lugar. 34 países participaram da disputa, que é considerada a Copa do Mundo da Física. Singapura, como nos últimos 5 anos, levou o primeiro lugar. Legenda Adriana Zanotto